E aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com Bioshock 2. Galera, é o seguinte, esse jogo de vez em quando crasha, então tomara que não crache nessa nossa gameplay aqui. A gente tá aqui em Dionysus Park. Vambora. Exatamente onde é... Eita porra. Ooooooh, o que que é isso? Caralho, tem alguma coisa invisível aqui. Ah, já sei o que que são, galera. Aqueles Rodine Splicer que tem no primeiro jogo. Aqueles Splicers que ficam invisíveis e jogam fogo na gente. Parece que sejam eles, parecem ser. Beleza, como é que abre aqui? Não tem código. Vamos gastar um dinheiro... Ué, não dá pra comprar mais não? Sold out, mano. Tá bom. Tá bom. Olha isso. Vamos filmar ele já? Guardar a câmera pra filmar esse bicho já? Esse inimigo? Eita caralho. Deu pra ver, hein? Deu pra ver ele aqui, mano. Eita porra. Você não vale nada. Faça isso. Deu pra ver! Matei. Caramba. Atenção. O subjeto Delta tem derrubado e infiltrado Dionysus Park. Sua morte é a nossa reaboração. A vida da filha da irmã do povo está em suas mãos. Meu Deus do céu. Essa mulher é maluca, cara. Vamos ouvir aqui. Bem, eu estou aqui. Sim. O seu, verdadeiro, é o novo membro da família Rapture. Eu pedi os Wales uma liga sobre como a Tribuna me impediu de dizer o que é o que. E, sem uma palavra, ele me manda um convite para esse retreito artista aqui no parque. O Lamb achou o meu ato de novelista frustrado. Ela até me apontou para pintar enquanto eu estou aqui. Apenas que a minha história está toda sobre ela. E eu não acho que ela vai gostar do jeito que ela acaba. Beleza, então eu tenho que ajudar esse carinha. Como é que é isso? Meu nome é Billy. E eu vi você o outro dia no dia no mario. E eu acho que você é muito bonita. E eu gosto de vermelas. E eu gosto de vermelas e as músicas que você singe sobre anjos. Minha mãe diz que seu pai é louco. Mas eu acho que ele é muito bom e bem como um comic book hero. I got you a gift and put it in the basement where nobody will find it. O menininho colocou um presente para uma little sister que ele era apaixonado. E ele botou lá naquela porta lá que tem aquele código. Vamos lá ver. 1, 8 ou alguma coisa, código. Cadê a porta? Aqui. 1, 0, 8, 0. Ae, vambora. E aí, vambora. E aí, vambora. Eu sei que o lamb foi visto aqui no luto. Al core, uma dasquelas da Supercellos foram mortos durante o incidente e sua irmã se abatou. Mas o consul não tem tempo para um homem. Atlas balançado de batadores do dia. Enquanto isso, o nome do Lamb já foi feio entre as pessoas. Ela não é mais do que um gosso que esqueceu de morrer. Essa era uma rosa, mano. Caramba. Nessa idade, jagado já. Vambora. Tá, o que tem aqui pra ver? Nada. Vamos brigar então. É priceless. Eu tenho que desaparecer. Toma. Toma. Meto furadeira logo, mano. Não tem medo não. Destruir a máquina. Destruir a máquina de munição, esses idiotas aqui. Não tem como comprar. Não, não. Volve. Minha garota. Minha garota. Ih. O que? Bom, a boa notícia é que eu encontrei uma nova carroção. Mas a estaciona ainda está fechada e não estamos em si mesmos aqui. Eu vejo uma sombra no escritório. Eu vou ficar baixo enquanto você tem um gander. Bom. Olá, meninos. O nome é Stan Poole. Rapture Tribune. Qualidade de papel. Antes que os locais pararam a ler e começaram a encontrar outros usos para ela. De qualquer forma, eu estou procurando cortar um negócio, rapazes. Vem para a estaciona. Eu estou aqui na estaciona. Eu estou aqui na estaciona. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. munição antipersonal é muito importante isso aqui é ruim eu não vou eu não vou gastar vou gastar só com munição antipersonal o que é isso aqui mcdonough listen there's a hell of a estrutural flora e dianisa park a leak in the primary drainage pipeline to this whole joint faulty pressure locks would feel in every sorry soul one clumsy big daddy knocks open the wrong pipe and hey presto lam's little art show turns into fish city o perfeito o elemento um então o lugar já tava com defeito mano se lugar aqui já Eu tava caindo aos pedaços, pelo que essa mecânica falou na gravação. Caramba. Ah, agora ao invés de cinco eu posso ter seis desses... Desses negócios. Vamos hackear. Amar. Como eu tinha dito antes... Quando eu comecei o vídeo... Como eu tinha dito antes, esse jogo tá crachando, tá? É um problema que o Bioshock 2 tem. Então eu não vou fazer um vídeo muito grande, não. Toma. Tomou logo aquele chocão, otário. Não dá pra comprar nada aqui. Eu não tenho nenhum Adam pra comprar nada. Que barulho foi aquele que a gente ouviu antes de entrar aqui de um cara, My Little Girl, falando? Deu pra ouvir um barulho e alguns tiros. Será que morreu alguém? Eu encontrei ela. Eu encontrei a Cindy. Por esse... Esse rostado carousel. Mas ela estava apenas estando lá. Estarei. Esperando para a música. E ela nem reconhecei a mim. O que eles fizeram para ela? Escutei a ela. O que eles fizeram para a música é uma garota, Sr. Bubble. Escutei. Se alguém ouvir isso, eu tenho que saber como curá-la. Eu... Não! Volte! Ela é minha garota! Hum... Esse cara aí... Ele é o pai da menina... Da Little Sister. Eu... Caramba! Quanto dano a gente deu? Dionysos Park Foi minha casa, Delta An experimento em social unidade Cut short by human folly Você deshonor Sua memória com cada passo Não, not! See, Lamb knows Você está aqui, mas eu estou incognito O que é, desde que você Drainou o parque, a pequena irmãs Estão já começando a fazer Nose around Estou procurando Adam E, uh, eu não posso ter isso Oh, é tão terrível Por que você não cooperar? Você pode comer, Sasha Obrigado por vir Toma A mulher me agradeceu Por matar ela Acho que ela me agradeceu Para matar ela, né? Eu disse Thank you for coming Mas acho que na verdade Ela queria morrer Essa mulher aí Ah, o que Ah, o que pareceu Vamos dar upgrade Na nossa drill Beleza, eu nem sei o que isso fez Nela Eu nem sei o que isso fez Nela Ah Então, meio que agora Eu posso defletir tiros Com ela também Será que é isso? Eu acho que é isso, mano A minha furadeira agora Ela atravessa Ela deflete tiros Talvez Vou dar uma olhada Vou testar Opa Barrilzinho aqui Só explode logo Essa mulher aqui Take this father And hurry Mother can't hear this But she's She's looking right at me And her face Eleanor A nossa filhinha Eleanor Deixou um presente Pra gente aqui Um lança Nossa, olha o presente Dia dos pais Que ela deu pra gente, mano Uma granada Obrigado Toma Ok, so Dead men Tell no tales, right? Wrong See, with Adam Involved Every stiff's got a story And Lamb Knows how to read it If that stuff Makes it back to her I'm an obituary So I want you to Take the story Of Dionysus And bury it Get rid of the little sisters For me Your way Do that And I'll unlock The station here Scout's honor Hmm Esse cara quer que eu Well, I'd say He's hiding something But he sorta Took the fun Out of that one He's locked In the security booth However So we'll have to Play along Find those sisters Esse cara acabou De pedir pra gente Eita porra Que que é isso? Que foi isso, mano? Caralho What the fuck? Aquela splice Ele tava ouvindo tudo Tá, esse cara pediu pra gente Derrotar a little sisters Pra ele Ele quer que a gente Derrote a little sisters Pra ele Não importa como Se a gente vai Sugar a Adam Delas Ou se a gente Vai Matar elas Ele só quer que a gente A gente recupere o Adam Que elas recolheram Pra Por aqui Olha Acho que é melhor A gente vir Tem mapa O mapa Mostra Little sister Aqui Little sister Lá O mapa Mostra Little sister Em vários lugares Diferentes Vamos vir primeiro Aqui Vai Esse lado Aqui Pronto Hackei a torre Não precisa destruir a torre O splice Tava mexendo na torre Morreu Idiota Urru Vambora Pô Eu queria um jogo Que mostrasse Rapture Muito bonito Assim no começo Acho que o Bioshock Infinity Tem uma DLC Que fale sobre Rapture No começo dela Beleza Hum Deu pra ver o Big Data Não deu? O casal Dançando Mano Explodir os dois Com tirão Coitado Mano Depois que eu Fiquei me ligando Caralho Precisava Explodir Aquele casal Dançando Dançando Uma valsa Não precisava Não Vamos abrir Aqui Vamos hackear Não precisa Ou Ou Essas músicas Do Bioshock Dão Copyright Mano Quase todas As músicas Do jogo Dão Copyright As músicas De 1930 E pouco 60 Santa Os competidores estão lentamente reshuflados de acordo com suas necessidades. A nossa furadeira protege a gente de tiro agora. Legal. Tá bom, eu vou guardar... Vambora. Vambora. Foi. Vambora. Vambora. Toma. Caralho, mano. Loucura. O cara apareceu do nada. Espera. A minha furadeira tá dando dano. O quê? Não, tira isso daqui e bota da furadeira e dá mais dano, porra. Boa. O da furadeira dá mais dano é melhor. Eevee Saver? Isso é bom. Eevee Saver é bom. Hacker Delight? Acho que eu vou tirar Hacker Delight. Hacker Delight. Freezing Drill acho que é o melhor. Pronto, minha furadeira agora dá dano de gelo e dá mais dano. Vambora. Vamo pegar tudo que tiver aqui, mano. As comidinhas todas aqui, essas barrinhas. Dinheiro, vamo pegar tudo. Antes de enfrentar o Big Daddy. Aqui ela está. Little Tyke wants to be in pictures. Real cute. Agora, rida da mussela e lidar com ela. Mata ele. Mata ele. Tem mais inimigo? Tem mais inimigo? Nossa, eu quero iniciar combate, mano. Tá cheio de inimigo. Tá, seguinte. Vou botar trap aqui. E vou iniciar combate. Ai. Noddy! Noddy! Ele é ruim! Ele não pode sugerir! Eu vou matar ele aqui. Boa! Vou te adotar, menininha. Chora não. Smart. Vê? Você colocou no trabalho e todo aquele atom acaba em você. Não, mas você é um parceiro silêncio. Então, isso é Topps comigo. Estou pegando o burro para comer. Eu sou desgratável que a mãe não tem que me dizer. Olá! Você é um derrame! Tá, beleza. É o seguinte. É o seguinte, meu irmão. Vamos ver aqui. O que é isso? 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 Eu vou encontrar na cópia dentro dela. Porели que Ryan lhe favoreceu, lhe vendeu a Sinclair em algum lugar. Mas, após uma pitches. Ele pegou a cidade e mudou minha vida por sempre. Vamos usar minas aqui, mano Bota uma aqui Bota outra aqui A gente vai ter que pegar a Adam desse corpo aqui Bota outra aqui Eu não sei quantos inimigos virão Então bota outra aqui Acho que tá bom, não tá? Sinceramente eu não tenho ideia, mano Vambora Pega aí, menininha Onde é que se você quer Vem lá E o que vai ter que ir E o nome Parasite Luz Arreste Arreste Onde É E o que eu Não é De não D! D! Ficou! 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 Novo! Ela está está aqui! Não! 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 Nossa senhora, mano, quanto inimigo! Não! Não! Padre, estou pronto! Ele é melhor do que o outro pai Está aqui Mãe Vamos para lá, vamos para aqui primeiro Cara, veio muito inimigo naquela hora Uns inimigos que arrancavam metade da tua vida Vamos, pai, está perto Eita porra de torre Pronto, a torre é minha Vamos checar aqui, esse lugar aqui Antes da gente ir para qualquer outro lugar Tudo que a gente gastou veio para cá Vamos embora Fechado O minigame de hacking do Bioshock 2 e a tele é tão legal Vamos embora Vamos embora Opa 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 Eu estou melhor sem você Você tem uma espalda Opa 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 Vem Vem Opa 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 Vem Criador Existe I At last, nós temos o nosso Judas. Uma das minhas próprias pessoas está me ensinando a Ryan evidência de minhas atividades. E agora, eu vou ser detenido. Como religião, eles nos guardaram, mas como comunidade, eles nos veriam crucificado. E ainda, enquanto ele será o último para vê-lo, Andrew Ryan já perdeu a pessoa. Onde eu sou, o Rapture vai seguir. Quase que eu mandei, quase que eu mandei a Little Sister embora. Boa, matei. Tá, vamos lá. A gente tem que pegar coisas dos inimigos aqui de novo, né? Vamos ter que usar Proximity Mine de novo. Bota uma aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Aqui, eu já não sei onde botar. Acho que eu não vou botar mais não. Vou só ficar com a munição. Vamos embora. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Obrigado, bebê! Eu vou ficar com todos os seus pais! Você está com um pequeno germinante! Não vejo você! Acabou? Você sempre me salvou de monstros. Aê! Tá, tem que salvar... Eita porra! Pai, esse Adam que você encontrou contém memórias de todos os corpos aqui. Normalmente, apenas uma pequena irmã pode ver, mas eu posso te mostrar o que Stanley está tentando escutar. Quando a mãe foi levada, Stanley estava deixado em cargo de Dionysio Park. Ele gastou todo o seu dinheiro através dessas loucas partias. Foi como ele estava tentando arruinar ela. Você está bem aí? Deixe seu olho no reino de branco, irmão. Encontre o resto das irmãs. Vai, menininha. Sobe. Cara, então esse cara não... esse Stanley... Ele não presta. Esse cara... Ele está tentando usar a gente para ele não se ferrar. Para ele não... para a doutora... Para a doutora Sofia Lamb não ferrar ele. Para ela não descobrir... O sujeito Delta é apenas um número serial, amigo. Eu fiz um monte de pesquisa em você por uma vez. Eles te chamam Johnny Topside. Você encontrou a cidade em sua própria, em uma bala de pão. É verdadeira desculpa o que eles fizeram para você. Na moral... Isso que ele falou é verdade? O meu personagem era um cara chamado Johnny Topps? Aê! Matei você, Rodin Splicer. Na moral, mano... O meu personagem era um cara que achou a cidade nadando. Será que ele não está mentindo para mim, não? Eu vou vir aqui no cofre e pegar as paradas que eu... Ah, estou cheio. Beleza, eu estou full. Tá, vamos embora. Caramba, mano. Caramba, mano. Será que o que esse cara falou é verdade? Que o meu personagem era um mergulhador que encontrou a cidade sozinho e transformaram ele em um Big Daddy? Para ele não contar para ninguém? Caralho. Vambora. Caralho. Banho Trata. Calanho. Caralho. Caralho. Calarro. Calarro. Eu fui para o meu lado Morreu? Nossa, eu explodiu os dois O cara jogou a granada em mim Eu explodir de volta nele e ele explodiu, caramba Bem-vindos, isso é o seu Tá, é o seguinte, mano Tem mais duas Little Sisters para a gente resgatar Uma para cima aqui A outra para cá Vamos indo Ou eu termino por aqui e resgato as outras depois Deixa eu só ver uma parada Acho que é melhor assim, galera Primeiro eu vou finalizar por aqui Porque pode crachar o jogo E eu não quero perder o save No próximo vídeo a gente resgata a segunda Little Sister e a terceira Ou resgata uma depois a outra, beleza? Então, falou